Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essas lindas taças que servem para ser usadas nas festinhas infantis para decorar. Essa ideia você também pode usar com o porta-doces ou até mesmo com o centro de mesa e fica lindo para usar na decoração das festas infantis, chá de bebê, chá revelação, entre outras festinhas. Se você gosta de ideias assim com garrafa pet, ideias fáceis, usando CD velho, EVA, não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. E se você é novo por aqui, se é a sua primeira vez, eu também quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, para sempre ficar por dentro de todas as novidades. E toda semana eu posto um vídeo novo. E antes de irmos para o passo a passo, eu quero fazer um convite para vocês. Toda semana eu convido vocês para me seguirem lá no aplicativo Vigo Vídeo, pois é um aplicativo que eu estou amando usar. É um aplicativo de vídeos rápidos, de no máximo 30 segundos. Então vale super a pena vocês me seguirem por lá também. Além do meu canal, tem outros canais aqui do YouTube também participando desse aplicativo, que é a minha amiga Maria Figueiredo, do canal Artesanato com Maria Figueiredo. Ela também sempre posta ideias lindas. E também tem minha outra amiga lá do canal Decorando e Reciclando, a minha amiga Cíntia Bentes. Ela também sempre está postando novidades. Então, quando você for me seguir, siga elas também. Agora sim, vamos ao passo a passo. E para esse trabalho, eu vou usar uma garrafa pet como essa, uma garrafa de Fanta, que tem essas curvas. Vou recortar aqui a minha garrafa pet nessa altura que está aparecendo aí para vocês na tela. Eu também separei um CD velho que tinha aqui em casa, pois nós também vamos usar ele nesse trabalho. Eu vou revestir ele com EVA rosa, o EVA rosa liso, a parte de trás da frente. E na parte da lateral do CD, nós vamos usar uma tira de EVA rosa com glitter. Essa tirinha aqui, ela é um pouquinho mais escura do que o EVA que nós estamos revestindo aqui, a parte da frente de trás do CD. Isso é proposital, tá? Para o nosso trabalho ficar com um contraste bem bonito entre rosas aí. Ficar um degradê de rosas. Já a próxima etapa do nosso trabalho, é vocês separarem um palito de churrasco e recortar nessa medida que está aparecendo aí para vocês. E depois de recortado aqui no tamanho desejado, nós vamos revestir esse palito. Vocês também têm a opção de pintar em vez de revestir. Eu vou revestir, pois eu achei que ficou mais bonito esse trabalho revestido totalmente com EVA. Eu recortei aqui uma tira de EVA com 1 cm de largura, e fiz aqui o revestimento total do meu palito. E para a colagem, eu vou usar cola instantânea mesmo. Separei aqui um rótulo da Barbie, colei 3 camadas de EVA e recortei as camadas com tesoura de ondinhas. Nós também vamos usar a tesoura de ondinhas, só que aqui é para o lado contrário, para fazer essas ondinhas aqui ao contrário, para colar aqui no bocal da garrafa PET. Eu estou posicionando aqui para vocês verem como eu vou fazer. E também vou colar aqui uma tirinha de EVA com 1 cm de largura na parte de cima da garrafa PET. Vai ficar desse jeito aqui que eu fiz a azul. Aqui eu já colei a parte de cima e agora falta colar aqui a parte de baixo. Antes de iniciar a colagem, lembre-se de colocar a tampinha da garrafa PET. Para a colagem desse trabalho, eu estou usando a cola instantânea, mas vocês podem usar a cola da preferência de vocês, tá? Outra cola que serve e fica muito bom para esse trabalho é a cola quente. Nós também vamos usar uma tira de EVA com essa medida que está aparecendo aí na tela. E vamos encaixar aqui dentro da garrafa, para depois ser encaixado o palitinho com o rótulo. Agora aqui estão as minhas peças. Eu ainda vou decorar elas usando pedrinhas autocolantes. Vocês podem usar pérolas autocolantes, ou se não quiser também pode deixar desse jeito. Só assim o trabalho já está lindo. Mas como vocês sabem, eu sempre gosto de dar um toque especial, deixar o trabalho assim mais bonito, com mais brilho, mais charmoso. Aqui também eu colei na parte de cima as pedrinhas autocolantes. E agora é só fazer a colagem das peças. Aqui também já está o meu CD, que eu revesti com EVA. E colei as pedrinhas, ficou muito lindo. E o palitinho, que eu também colei esse lacinho de cetim, para decorar. Veja só que gracinha que ficou. E agora é só fazer a colagem das peças. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu só vou encaixar para vocês verem. Aqui eu coloquei a taça no meio, e estou encaixando aqui o rótulo com o palito. E vai ficar desse jeito. Aqui eu fiz na cor rosa, e também fiz uma cor azul, que vocês me pedem muito trabalho de meninos. Veja só esse durcinho, como ficou lindo também. E eu fiz do mesmo jeito que eu fiz o rosa, eu fiz o azul. E aqui estão os meus dois trabalhos prontos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. É uma ideia fácil, simples, que dá para vocês usarem aí nas festinhas. Deixar a festinha de vocês ainda mais linda. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, que eu adoro ler o comentário de vocês. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!